Eu te amo tanto, tanto, gosto tanto de você, que às vezes tenho medo deste amor me enlouquecer. O meu desejo, querido, é viver a minha vida com você sempre ao meu lado, viver sempre te beijando, te acariciando, dia e noite te amando, e por você ser amado. Amor, você é meu mundo, não te esqueço, ouça-me, és a razão do meu Deus. Eu te amo loucamente, te amarei eternamente, até quando eu morrer. Meu bem, te amo demais, e por você sou capaz de qualquer coisa fazer. Farei tudo o que pedires, só uma coisa te peço, que você nunca me peça para um dia esquecer.